Meu amigo Eu fiz amizade com você, amigo? Não Eu fiz amizade com você aqui Hey, como foi o seu weekend? Isso é tão ótimo! Ok, mais tarde! Mais tarde! Que diabos está acontecendo? Eu vou colocar essa armadura já, porque eu não vou lutar mais com o feto, eu acho É, vou colocar o Caio pra gente ver um pouquinho Tchau Tchau tchau! Tchau Ok Consegui traduzir o documento agora Falar com os garotos Não sei se eu falar com os garotos, deixa eu trocar minha roupa aqui Que essa aqui já está datada Tá, com o que que a gente pode ir? Pô, a armadura está precisando de umas 9, velho Se não eu vou ficar só com a questão da SWAT aí, eu não quero ficar repetindo a armadura Eu vou achar uma coisa que eu vou comprar lá na loja dos caras, vai Deixa eu trocar pro Caio aqui Deixa eu trocar pro Caio aqui Se não eu vou comprar Deixa eu trocar pra gente 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 Deixa eu trocar pro Caio aqui É, deixa eu trocar pra gente Deixa eu trocar pra gente Ok Curar cada turno Eram os primeiros, né? Ok, sugar E a luva Pô, acho que essa aqui de ganhar dinheiro extra vai ser bom aí, velho Porque as coisas vão começar a ficar caras agora O dano a gente tem pra caramba Dá só o visual agora que tem que trocar, né? Vai aparecer mais um monge, velho Vamo ver Tem que ser o cabelinho cuia Ou careca, né? Weng e careca Temos um careca 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 Pronto, aí ó Mongezão da massa Só faltou uma arma parecida mais com um monge, mas tudo bem O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente precisa de ajuda a ser uma ajuda com a ajuda Cinco, femmes, ont, sobre, un, enverte, mê... O que é isso? É um tipo de estranho orcês Eu já vi isso antes É o que é o que é O que é? 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 É isso que é o que você está dizendo? O que é? Vamos, esp... Espere isso Estar o documento tradicionado não vai ser fácil Para ser para o reino norte, você tem que assumir uma identidade Você não é mais um nome, Commander Douchebag Agora, é o Larry Bobinski, da Cleveland O mais rápido para o reino norte, é através da Lostra Esquilada A frente, a frente, a frente, a frente, e a frente Norte! Você melhor pegar uma foto de passaporte real ou você não vai fazer o passaporte de controle. Boa tarde, senhor! Oi, estou aqui para pegar sua foto de passaporte? Apenas ir para a sala e a gente vai começar. A foto do Randy medindo a bosta dele aqui. No episódio que ele estava compitindo para ver quem fazia a maior bosta do mundo. Um passo entre a luz, por favor. Dona Luz. Isso é ótimo. Ok, sorriso! Ah, você tem algo mais que você pode usar? Você pode tentar algo mais? Não. Sim, é apenas... É apenas não funcionando. Vamos tentar essa outra roupa. Não. Sim, é apenas... É apenas não funcionando. Vamos tentar essa outra roupa. Ah, o que você quer, amigo? Trocar a traje. Ah, não. Eu vou te dizer o que. Como é que não tira de passaporte de passaporte? Vamos tentar isso. Quero ficar com a minha cabeça. Obrigado. Não, com essa luz, nós vamos precisar você perder essa passaporte. É, isso vai funcionar melhor. Vamos lá. Ah, essas roupas não funcionam com a luz. Poderia você levantar suas roupas? Ou... Você sabe o que? Apenas... Apenas... Apenas as roupas. Eu gostaria de manter minha dignidade, se possível. Esses roupas não funcionam para mim. Ai, tá bom. Vai. Apenas as roupas não funcionam. Ok, isso é bom. É muito bom. É muito bom. Sim, é muito bom. Como é que nós perdemos a roupa? Apenas as roupas não funcionam. Desculpa! Você nunca vai me levar vivo. Meu Deus, velho. Tô brincando pelo recebido de 33 meses, Nicholas. Vamos lá, pô. Cara, depois de você ter feito eu tirar a roupa, você merece umas pragas. Não! Onde vai eu? Não há quartos! Não há quartos! Não há quartos! Não há quartos. Não há quartos! Não, isso é legal. Eu vou apenas me matar aqui por um minuto. Uau, bom trabalho, filho. Você é bem o lutador. Ok, vamos acabar com isso. Diga cheio. Felicidades, filho. Você tem o seu primeiro passaporte. Deixa eu botar minha roupa aqui que eu estou me sentindo... Meio arejado demais, sabe? Ok. E agora... Vamos para a fronteira. Vamos para o Canadá, amigos. E para quem conhece o Canadá do South Park, a expectativa já fica como... Duel entre Tolkien e Stan na Floresta dos Elfes hoje à tarde. Veja o campeão dos patrulheiros arrasar com o adversário. Foi mal, galera. Não dá. Tem o dentista marcado. O seu dentista não pode salvá-lo para sempre, Tolkien. Caralho. Os caras queriam se matar no Apocalipse. É bem comum, na verdade. Eu estou seguindo você aqui. Eu espero que você não estivesse me seguindo. Você falou Norte, Norte, Norte. Pronto. Eu estou seguindo você aqui. Eu espero que você não estivesse me seguindo. Eu acho que nós deveríamos ir assim. Cadê esses malditos? Não é vocês. Não é vocês. Ah, o cara me acertou, mano. Na moral. Deixa eu encher minha vida aqui rapidinho. Agora vai, hein. Chuva de flecha, vamo lá. Pronto? Ape. Fire! Paca! Boa! Quem está aqui? Não lembrava que era forte também, não. Cara, eu estou procurando, mas eu não lembro como era para achar eles. Eu vou dormir na floresta aqui, velho. Eu estou dormindo na floresta aqui, velho. Aí eu voltei para a fazenda. Espera aí, é mais fácil, né? Espera aí. South Park Christmas Friends. The Sticks of Truth. O que é que a gente chega neles? Uh, cadê, cadê, cadê? Direita, cima, direita, abaixo, direita. 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 Direita. Eu te seguo aqui. Eu espero que você não me seguiree. Direita. Eu acho que devemos ir abaixo. Olha isso galera, um novo filho vem para a luta para ter uma alma. Se você quiser sua alma, tudo o que você precisa fazer é aceitar um verdadeiro Senhor como seu próprio Senhor, e renunciar a todos os outros como falsos idólicos. Você está salvado. Me agradeço a Satan, seu novo mestre Dreadmaster. Agora podemos todos ser amigos no Facebook. Vem logo o fim dos dias, quando nosso mestre Dreadmaster cobrirá os oceanos e lançar as portas do céu. Tudo isso só para pegar um monte de amigos. Agora ele vai em bom norte geral. É o viadono. Boa tarde canadense. Não importa de onde você vai, eu te bloqueio. O que? Você acha que vamos deixar alguém para o Canadá? Não, você vê? Não importa de onde você vai, eu te bloqueio. Você é bom mesmo, hein? Ah, eu vejo que você tem um passaporte. Tudo bem, manda-a-a. Os papéis parecem ser uma ordem. Muito bem, eu aqui porém dou acesso à grande nação do Canadá. Abre a porta! Ah, eu vou fazer. Aqui nós vamos. Obrigado amigo, você é um amigo. Bem-vindo ao Canadá. Bem-vindo ao Canadá. Para quem nunca foi para o Canadá é exatamente assim. Eu também não fui. Para quem nunca foi para o Canadá é exatamente assim. Eu também não fui. Eu acredito que esse jogo é assim. O Canadá é um jogo de 8 bits. O Canadá é um jogo de 8 bits. Ah! Quem do diabo apenas entra em casa de alguém? Bem-vindo ao mercado. Eu posso te interessar em mim, Waz? Vamos ver o que você tem, amigo. Putz, eu não tenho dinheiro. Aqui é dinheiro canadense, né? Aí é foda. Um ataque perfeito atingi todos em uma coluna. Um ataque aumentado após ataque perfeito. O dano de arma aumentado em 5 vezes do valor de armadura. Interessante, Claymore, velho. Mas é da armadura de quem eu estou batendo ou da minha armadura, será? O Canadá é cair no Canadá. A melhor dia aqui na cidade? Esses dialworms podem se descargar o seu anus em poucos segundos. Ottawa é a capital de todo o Canadá. Bem-vindo ao clínico Ottawa. Você está aqui para um teste de HIV? Eu posso te curar por 5 dólares canadenses. Vem quando precisar de curar ou outro teste de HIV. Eu não peguei HIV cair no Canadá ainda. Obrigado. Bem-vindo ao Banco do Canadá. Oho, dinheiro americano! A taxa atual é de 1.24 do dolar. Começou! Falando com o Prince é a melhor parte da tour, ou as candelabras, dependendo de onde você está. I'm on duty. I'm on duty. It's a self-guided tour. You're gonna have to figure it out on your own. All hail the Prince and Princess of Canada! Hail! Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Hmm. Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know where dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. I think you... What? 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 Oh, Canada! Oh, Canada! Here are your photos with the Prince and Princess. Would you like 2x8x10 or 6x5x7? O que era 5 por 7. Ok, aí você vai. Você pode sair direto por aí. Ah, eu teria escolhido os 8x10. Tá certo. Tem uma caverna de lobos ali. E aí, na real, vamos sair daqui. Ih, cara. Oh, Deus, eu vou ir de novo. Ah, esse foco em lobo. Ih, o combo tá brabo aqui, tá? Pronto? Pronto. Eu não acho que ninguém pode nos parar. Oh, Deus, aqui vamos de novo. Aqui vamos de novo, de fato. Pronto? E... Eu espero que essa aliança possa durar. Pronto. Simplesmente o maior combo da história. Daria foi pra eu ir pra Winnipeg, né? Pronto. Bem-vindo ao Winnipeg. É uma cidade conservadora, então faça o P's e o Q's. Faça o que você quiser com os T's e N's, porém. Lumberjacking é um trabalho perigoso. O que com todos esses direbeiros? Você sabe o que o Winnipeg é conhecido? Não, não é. Eles dizem que dois canadenses moram em uma ilha secundária no meio de Vancouver. Esse pobre cidadão foi morto por um direbeiro. Você sabe o que um direbeiro é, certo? É como um velho, mas é direiro. Puta, é igual o Lobo, então. Quer um Lobo, mas é até agora esse. Bem-vindo ao barco, posso te interessar em minha loja? Pera, quem que falou bem-vindo à loja? O cara que tá morto por um chão? Bem-vindo ao barco, posso te interessar em minha loja? Como que o cara que tá morto por um chão abriu a loja pra mim, velho? Desculpa, amigo, mas tem direbeiros lá embaixo. Você sabe o que é direbeiro, certo? Desculpa, amigo, mas tem direbeiros lá embaixo. Esse pobre cidadão foi morto por um direbeiro. Esse pobre cidadão foi morto por um direbeiro. Você sabe que dois monstros canadenses moram em uma ilha secundária no meio de Vancouver. Ah, sim, essa escrita é definitivamente canadense. Mas por que eu deveria ajudar um forneiro quando Winnipeg está completamente sobrevivido com direbeiros? Eu vou te dizer o que, matem todos os direbeiros no norte da cidade e eu te ajudar como eu puder. Você e que arma você quer? Nossa, estou meio só um peidão na cara. Minha vez. Eu espero que essa aliança possa durar. Talvez estejamos um pouco fortes, mas... Talvez estejamos um pouco fortes, mas... Espera aí, habilidades... Por favor, você já fez isso! Olha só esses direbeiros. Agora eu finalmente posso fazer uma direbeira. Ok, dê-me esse documento. Ah, sim. Isso está escrito na língua do oeste canadense. O ministro do Montreal pode traduzir. Mas eu estou com medo que o Prince tenha imprisomido o ministro do Montreal em cavernas de Quebec. Eu vou falar com o Prince. Retire para ele e ele vai deixar você falar com o ministro. Oh, meu Deus. Eu vou ter o cabelo mais morto em todo o Canadá. Então tá, né? Você é igual ao lojista. Você sabe o que o Winnipega é conhecido? Ah, não é. Ela tem que falar com o príncipe de novo, né? Castelo de Ottawa, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Eu entendo que você deseja me liberar o ministro do Montreal. Eu gostaria de te ajudar, mas eu acho que isto pode ser uma outra ploa pelo bispo de Banff para ter o Montreal em volta do reino. Alguns canadenses pensam que a nossa nação deveria se unir de novo, meu senhor. O que é isso? Calma! Quem é você? Escute, é tudo porque o bispo de Banff é um liberal. Ele faz essas coisas só para fazer a vida difícil para mim. Eu tenho que pedir a você fazer uma nova quest. Vá para Banff e matem o bispo. Matem o bispo de Banff? Você, matem o bispo de Banff para mim e me trazem as suas bolsas como provas. Faz isso e eu vou te dar para o catacombo do Quebec. Faz haste! Então tá bom. Vamos lá matar o bispo. Vá para o bispo de Banff. Você e qual arma, cara? Tem uma cobra no caminho aí. Você e qual arma, cara? O que mais tem aí, Caio? Tempestade. Você está me doido! Você está me doido! E aí, você vai. Fala, Ruth. Boa noite. Fala, Ruth. Boa noite. Fala, Ruth. Boa noite. Raides atroz. Fala, vamos pegar. Fala. 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 Infelizmente peguei Aids, amigos. O que Aids faz? Vamos ver, amigo. Faca sagrada de Mossad. Mas dando conta que é nazista... Essa faca é boa, hein? Essa faca é bem boa para o final do game, velho. Não, vou mentir. Tem que trocar umas moedas aí. Pena-malar de Deus! Pena-malar de Deus e de Cristo! O Príncipe pensa que o Canadá é um monarquia! Mas há outras pessoas com opiniões de Deus! Desculpa, Deus! Pena-malar de Deus! O que é isso? Quem do diabo atingiu um bispo? Assassin! Ok, eu pego o bebê! Não pego o diabo, bebê! Amém! Doze mil de dano! O que é isso? O que é esse bebê, mano? Tá certo isso? Vamos testar de novo. Abra o bebê! Não abra o diabo, bebê! Ele não sabe o que ele faz! Muito bom, mano! Eu vou virar a outra peça! Lembre-se da regra do Ouro! Espero que essa aliança possa ter perdido! Ok, ok, uou, uou, uou! Por favor! Você não tem que me matar! Eu vou sair e o príncipe nunca vai saber se eu estou vivo! Por favor! Pegue esses testigos do diabo, e diga o príncipe que eles são meus! Tá! Tá! Beleza, meu filho! É o nosso segredo! Uau, boa coisa que eu salvou essas! Uma decisão noble, comandante! Eu sabia que eu tinha o direito de te confiar! Obrigado! Os canadenses Banff são bastante religiosos! Boa vez! Ô, Whom! Você não tem a Chave do Mago aqui? Não, mano! Eu vim aqui trocar o dinheiro Bem-vindo ao Banco do Canadá, dinheiro todo americano Eu quero trocar o canadense Não, espera Vem aqui, filho Bem-vindo ao Banco do Canadá, dinheiro todo americano Bem-vindo ao Banco do Canadá Bem-vindo ao Banco do Canadá Bem-vindo ao Banco do Canadá Aí dá pra comprar a arma lá depois É ele dead? Did você kill him? Yay, the bishop's balls Now religion won't interfere with government How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord Sorry, no can do With both the bishop and the minister taken care of My throne is secure But my liege, we made a promise Shh, you Shh, shh Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver He can help you get into the catacombs of Quebec Give the Duke this Hurry now The poor bishop, I will mourn him for a long time to come Relax, filho Dá vivaço Meu filho, precisa curar minha AIDS aí, hein I see you have dire AIDS Eu posso curá-la, você agora está curada de AIDS Você ainda tem AIDS, mas não é mais AIDS É como o AIDS Magic Johnson Ah, então tá de boa Deixa eu comprar a arma aqui, antes que eu esqueça Bem-vindo ao shop, posso te interessar em mim, Waz? Eu lembrei um cetro agora Você sabe que é um cetro atroz, né? Deve ser um cetro mais que atroz Eu acho Então, vamos pegar esse daqui Aí, aqui, essa faquinha A gente vai Desequipar isso aqui Desequipar isso aqui Vamos cargar essa faca aqui Hmm, só pode uma rula Vai ficar de gelo, melhor Vai ficar de gelo, melhor Pô, eu bati na primeira Você não quer chegar no meu lado ruim! Deixe ser um assalto! Eu quase senti isso! Eu estou realmente impressionada! O que é isso aqui? Um sushime? Hockey está rapidamente se tornando o esporte do mundo mais popular! O que é isso? As pessoas vêm de Farnwood para comprar o nosso 2010 Winton. Bem-vindo ao negócio! Posso te interessar em meu Waz? Esse cara é bom, ele está em todo lugar. Bem-vindo ao Van Coot! Eles dizem que o duque ganhou o título por winning a logro... Sim, sim, eu sei! A letra da princesa? O que? Por isso, a princesa tem algo a ver com o bicho's murder! E tem preso o ministro injusto! Peço jovem, se você gostaria de agradecer os catacombs de Quebec, você deveria falar com os monstres que vivem no centro da cidade. Só que eles poderiam te ensinar em um sorriso! Um sorriso! Um sorriso! Muito obrigado! Os monstres são os monges! Falarei! O duque de Vancouver é um homem muito ocupado! Um sorriso! 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 Enfim, sei lá Acho que agora eu posso meter a cabeleira aqui Mas o grande livro de grudas permanece completo Toca pelo Tic Tac, novinha Fica à vontade Que isso, muito obrigado pelo sub de 29 meses E o que o machado serrilhado faz? Destrói 30 de armadura Um ataque perfeito, o dano dele é bom, de fato Posso ficar com ele por hora Depende do que a gente vai enfrentar, eu troco Passarinho Nossa, muita gente Meu Deus E aí eu me pergunto Se Satã existe, por que ele deixa que coisas boas aconteçam com as pessoas boas? Não fiquem assim Se ele não desse esperança a todos Como iria destruir o sonho das pessoas? Passarinho convidou você Para uma orgia de sangue no próximo domingo Puta, deixa eu ver se eu tenho na minha agenda aqui Disponibilidade, velho Só um segundo Próximo domingo Que dia que é? Dia 12 Puta, não vai rolar, dia 12 não vai Tem compromisso dia 12, velho Muitos filmes maravilhosos são filmados em Vancouver Todas elas são sobre cabins Ué, ela era pra cá? Região sul de Vancouver Ah, era sul Terrence e Phillip E aí, Terrence Talvez ele seja o americano que todos estão falando, Terrence Não, não pode ser Ele não pode ser um mestre de espelho Ele nem sabe mágica Ele provavelmente nem sabe como pôr É impresso Você põe Acho que eles querem na verdade o urro do cagão, né? Você melhor checkar seus pães Ele sabe, dragão Algum avião de magia pode dragão Não é como ele pôr em sua mão e te atingiu na face com ele, Phillip Meu Deus, ele pode acampar um mestre Se ele é muito bom, como ele não pode pôr um fã atrás de sua face? Mas eu consigo O chefe de cabelo Muito impressionante Ele é livre de nosso treinamento, depois disso Sim, prepare-se, child É hora de aprender alguma mágica real A sua mágica é impressionante, jovem americano Estou na Matrix. Incrível! É isso! Agora vamos ver como o Nagasaki funciona na batalha! Esses três pedófilos de Alberta vão ter seu caminho com você, sem que você os damage com um movimento! Nagasaki! Isso é isso! Você tem o poder! Você conseguiu! Agora vá sair e use seu anus para o bom do mundo! E não nunca, nunca faça em barras de um homem! Você deveria ir para os catacombs de Cabeça agora! Você nunca deve usar esta faça para mal! Ou para barras de um homem! Pode deixar, pode deixar! Agora a gente vaza deste lugar! Vamos para a caverna! Será que o urso? Júpera! Já está o advento? Alô? De uma torre! Check! Então tá, tem uma trupe de bichos ali junto velho, chega até a ser estranho Ah, dinheiros Não pega Você não quer chegar no meu lado ruim Deu muito como eu peri, mas tudo bem Rapaz Cara, só porque eu não usei ainda Eu vou chamar o Zero Huntley Pra ajudar nessa briga aqui Que ele não usei ainda, só pra vocês verem Tempestade de merda Que cara é bom, que cara é bom Que cara é bom Remendo de Bárbaro Armadura de Bárbaro Vamos ver 110 de armadura reduzindo ataque ao inimigo E ataque aumentado no início de cada combate É, ela parece muito boa pra não ousar Eu vou chamar Tô falando que ela também só tem um espaço, né? Mas de boa, vou deixar só o deslugar aqui Eu sou livre! Eu sou livre! Oh, não precisa de qualquer coisa que você está fazendo? Ok. Cela, cesta, está tudo para cela. Cela, cesta, está tudo para cela. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Muito bom! A princesa do Canadá me mandou uma mensagem, espere que eu olhe. Você é um verdadeiro, eu não é canadense. Obrigado, princesa. O que tem para cá? Mullet Bárbaro. Nice! Ainda não vou voltar aqui, deixa eu comprar meu dinheiro. Cadê esse aqui? Eu vou voltar aqui. Bem-vindo ao Banco do Canadá! Oho! Eu não... Bem-vindo ao Banco do... Oho! Eu não... Bemoeva ao Banco teu campo Bemoeva ao Banco do Canadá Bemoeva ao Banco ele Human CPU Bemoeva ao Bar definite Bemoeva ao Bar della tabela Finalmente sairemosливar este muro 2D Eu estou seguindo você aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu só não peguei a luva de Bárbara, né? Pelo menos eu acho que eu não peguei. Faltou só a luva para fechar o set, mas tudo bem. Temos que voltar lá para as meninas, agora com o documento traduzido. Agora o pai está gato, hein? Estou lindo, apenas. Eu amo você também, Heidi. Você trabalha muito bem, jovem, então você tem o nosso serviço. Diga aos meninos que nós vamos jogar o seu jogo. Sparkle! Sunshine! Nós devemos ser amigos para que você possa gostar de minhas postas. Eu só postei a foto mais forte. Eu acho que você está pensando em algo totalmente profundo agora. Bandeira da Valkyrie... Ah, não. Aí eu vou ter que me fantasiar de perna longa agora, velho. Para tudo. Porra, aí me enganou, velho. Vou ter que me fantasiar de perna longa, não tem jeito, gente. Apenas, dá licença. Eu vou ter que me fantasiar de perna longa agora. Eu tenho que me fantasiar de perna longa. Ah, não tem como, velho. Cadê a lua? Olha essa roupa, velho. Olha essa roupa, velho. Esse daqui aqui. Aqui, esse daqui. E aqui... 200 de dano extra. Essa daqui. Agora tem que mudar minha cabeleira, né? Pera aí, velho. Essa daqui vai ficar parecendo a menina do Golden Axe. Esqueci o nome dela. Tem uma bárbara lá no Golden Axe que ela usa essa roupa, né? E ela no banheiro feminino, a parada? Vamos ver essa loja aí de vocês. Arco da Princesa das Fadas. 5 projetos que explodem bombardeios perfeitos. Parece muito bom. Chakran. Quique em 6 alvos. Se até 6 sobrarem. Olha como é sangrando, é um ataque perfeito. Hum... Pô, agora eu tô na dúvida. O Chakran parece que é mais bacana, velho. Só que ele só vai quicar 6 vezes se sobrar 3 alvos. Esse que dá 5 tios garantidos. Na dúvida, a gente compra os dois. Pra testar. Né? Começando pelo Chakran. Cadê o Chakran? Chakran é uma calota só de pneu de carro, mas tudo bem. Dando congelante pra gente deixar os caras lentos. Vamos embora. Eu vou ter que voltar e falar com o... O Caio. Vai pra cá que você fez o travel? Hummm... É... Um dia o que está falando. Eu vou tentar. Temer Deixa eu matar esse bicho só Tá, é algum ponto aqui que eu tenho que colocar um item Pra o bicho aparecer Parece que tem outra caverna, né? Será que tem outra caverna? Cadê? É que não fala o nome aqui quando a gente chega, né? O que é aqui? Olá aranha O que é o...? O que é que tem outra caverna? Tchau O que é isso, cara? Tempestade, segura o botão esquerdo, mostra que perdeu o controle, então solte! Vazei, 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 vazei! Pronto, agora eu terminei todas as missões secundárias aí de vez. Eu estou seguindo você aqui, eu espero! Pelo menos eu acho, né? É de cabeça que eu me lembre todas as secundárias que eu fiz. Cadê? É de cabeça que eu me lembre todas as secundárias. As meninas estão concluindo para o nosso lado! Acha! O Pirates e a Faderação e a Faderação estão aqui também, meu senhor. A hora de falar é sobre. Agora, nós não somos Elves e Humanos. Hoje, nós lutamos como um! O que nós fazemos aqui agora, vai ser escrito e escrito sobre no YouTube para dias a vem. Vamos nos ensinar o Arme do Darkness com a coragem de dragões. Vamos nos ensinar o seu dungeon com a coragem e a sorcery. Vamos nos ensinar o nosso esforço e usar os torpedos para vaporizar os Klingons. O que? Kevin, Deus do céu! Toda vez, Kevin! Deus do céu, sério! Eu vou desculpar. Arme do Justiça! Preparam! Pronto! E... Vamos fazer o clã! Gente... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou desculpar. Eu estou atrapada! Eles... Eles deram o meu costume! Eu trabalhei muito bem nisso! Vocês filhos de fãs vão conseguir o que está acontecendo! Você não é mais para as nossas poderes darks! Tá, mas essa parte que eu faço outro dia, a gente esquecei. saidas...